Fala galera, aqui é o Júlio do canal Bikenik e eu já estou preparado para assistir a corrida aqui ó Vai começar daqui a pouco a corrida Copa do Mundo de Mountain Bike na Suíça Bora acompanhar essa corrida e bora torcer para o Brasil, vai Brasil! E o pelotãozão grande, mais de 100 ciclistas largando Cadê os suíços? Aí ó, o Fluker, André Aça Não fez uma largada muito boa o Matias Flukger não Diferentes opções de linhas aí, consequentemente de traçados Olha lá, escorregou a raiz Bom galera, final da Start Lap aí, vamos ver qual é a posição da galera O Flukger estava bem lá para trás, ele estava em 15º, vamos ver a posição dele agora Vamos ver em que posição que ele vai passar, o Sink também não está muito bem Flukger 13º, início da primeira volta, o Nino foi para frente E botou força, acho que ele vai tentar botar um ritmo aí Vamos ver quem que vai com ele, ó, ele está indo embora ali, ó Vamos ver se alguém vai com ele Olha quanta raiz, muita raiz nesse trecho Olha lá A Vansini na liderança, primeira volta Está editando o ritmo Fazendo força E o Flukger já encaixou neles O Flukger deve estar na 4ª ou 5ª posição aí, hein Olha o capote ali No meio da única linha que a galera conseguia passar Olha o que o Koretsky vai fazer Será que o cara é habilidoso? O cara está só brincando de andar de bike É isso aí, é diversão e habilidade pura Finalizando aí a primeira volta, está todo mundo ainda até bastante junto Tem um pelotão legal aí Então não tem tanta diferença, assim, tanto gap entre os pilotos Vamos ver aí a medida que a corrida vai avançando Aí vai aumentando os gaps, mas por enquanto a galera está bem junta aí, ó Vitor Koretsky botando força Nino e a Vansini com ele E o Flukger parece que está sofrendo, mas ele está só ali Só aguardando para dar o bote Galera, parece que o Nino aí atrapalhou o Avansini pegar água Olha lá, ó O Avansini pegou uma garrafinha O Avansini tentou pegar água e o Nino passou aí, ó O Nino passou, o Avansini era de apoio Simplesmente o Nino não foi muito ético aí não Porque talvez, isso já é parte de uma estratégia Tomara que deixe o Avansini bem nervoso Esse trecho da floresta aí é bem legal, ó O Avansini perdeu a roda aí, pelo jeito, ó Quase deu ruim para o Avansini Mas ele salvou O cara atrapalhou ali e pelo jeito atrapalhou de forma deliberada, né Foi baita de uma sacanagem ali impedir que o Avansini conseguisse pegar água Olha quanta raiz Uma pista bastante severa no quesito de obstáculos aí De pedras, de tocos, de raízes A Avansini deu uma freadinha ali antes da pedra Aí travou a galera E foi embora Olha lá, o Avansini, ó Dando aquela freadinha básica Aí travou os caras, ó Muito boa, Avansini, boa, boa Aí nesse momento o Nino foi para frente Flukker, Koretsky A Avansini ficou um pouquinho para trás aí Talvez tenha escorregado Mas mesmo assim já está na bota Os caras são muito habilidosos, né O Avansini está um pouquinho mais para trás aí agora Mas mesmo assim ele ainda está na corrida O pessoalzinho da frente colocou um pouquinho de força O Avansini ficou um pouquinho Galera, início da quarta volta aí, ó A gente tem um grupo formado E uma distância para o resto da galera O Sink que tinha alcançado eles Voltou a sobrar Ou seja, meu, se o Sink está sobrando É porque não está muito fácil, não Flukker está puxando a galera O Koretsky está sempre em segundo ou terceiro Koretsky está muito forte Então é muito provável que vem pódio para o Koretsky hoje Houve um pequeno ataque aí na subida do Koretsky O Nino correspondeu o ataque E aí agora fez um estrago aí Começou um pouquinho mais de adrenalina na corrida Mas está bem legal Mas o Avansini ainda está por perto aí Ó o drop, ó o drop, ó o drop Olha lá Quem está com as ferramentas em dia São esses três primeiros aí, hein Ó o Nino atacando na área de hidratação, ó Olha o ataque do Nino Schurter, meu Não deixa ninguém pegar água O Nino Schurter tem uma missão hoje, Vivi Conquistar a 38ª vitória em casa O cara está atacando só nos momentos de hidratação aí Que é para minar a galera E aproveitar a falta de concentração da pessoa Na corrida, né Por conta da hidratação Para ele tentar ir embora Fechando a 4ª volta Abrindo a 5ª volta aí, ó A gente tem o grupo de Nino, Fukker, Koretsky, Hatterley e Karu O Sink com o Avansini estão vindo mais atrás aí, ó Koretsky na frente agora Pelo jeito, nesse grupo da frente aí O pessoal está com força ainda para fazer ataques Então, muito provavelmente vai rolar ainda mais alguns ataques aí Vamos aguardar Mas o Nino parece muito bem A expressão corporal do Nino Parece que ele não está sofrendo nem nada O Fukker só está de roda Só aguardando E o Koretsky, meu O Koretsky, ele está Está com força E o cara está muito técnico Está mandando muito bem nessa corrida Olha lá Olha o Fukker Fukker tentando ir embora, ó Falei? O Fukker tentando ir embora Lá vai o baixinho Koretsky vai com ele Leva a galera aí Para não deixar ele escapar, ó O Fukker está tentando escapar Está tentando Tentando ir embora Mas eu acho que provavelmente a galera pega ele Porque ainda tem subida ainda pela frente aí E eu acho que já alcança ele Mas Está tentando Botar o pessoal para Para sofrer Olha como ele desce louco, ó Ele desce que nem um doido Meu, o Koretsky foi pela parte mais alta ali do morro Ali, ó Para descer no abismo, cara O cara está mandando muito bem Muito bem mesmo A Vansini já está aí Quase perto deles Olha lá O Nino e o Koretsky Já praticamente alcançaram o Fukker Mas mesmo assim, ó Abriu uma distância para os outros Mas eu acho que é questão de tempo Para já alcançarem de novo Porque Essa pista Ela tem muitos trechos Onde desacelera bastante Por conta das raízes, né Raízes e troncos Então não dá para o cara manter muita força Durante muito tempo Galera, a última volta aí, ó Carô A Vansini A Vansini está a nove segundos Dos líderes Ó, a Vansini está grudando na galera Vai, a Vansini Vai, a Vansini Só subida, ó Só subida Vai, a Vansini Vai, a Vansini Vai passar Vai passar Vai passar Passa Passa, 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 passa Passa, passa, passa Acho que já passou Acho que passou O Carô Olha quanta gente tem na pista Bastante gente Assistindo a corrida Grupo de quatro E a Vansini já passou Olha lá Passou Boa Vai, Vansini Só mais um pouquinho Passa só mais quatro A Vansini está conseguindo chegar Boa, boa A Vansini fazendo muita força Para tentar alcançar Vai, Vansini Vai, Vansini Imagina o quanto que está pesada Essa bike aí Agora para ele Vamos ver quem que Quem que ainda vai atacar aí Nessa história aí Mas o Nino está bem de boa Na roda ali do Flukker Flukker fazendo força Dá para ver que o Flukker Está já meio baleadinho Mas O Nino está só guardadinho ali Vamos ver aqui Se o Nino guarda alguma coisa Se o Koretsky também vai corresponder Ou quem que vai atacar aí Ou se vai ser para o final mesmo Para o sprint final Olha o Koretsky passando Koretsky Olha o Flukker Atacando Koretsky Indo para cima Karol atacando o A Vansini Vai A Vansini Não deixa embora não Koretsky tentando ir embora Galera Olha lá O Flukker que já botou força Atrás de força Atrás de força O Flukker eu acho Que já não vai conseguir Mais acompanhar Alguns ataques Que estejam daqui para o final Mas vamos ver Porque o Flukker Ele botou bastante força E Durante alguns momentos Da corrida Vamos ver se ele consegue Acompanhar Algum ataque Olha o Koretsky Que está forte Eu acho que o Nino Ainda vai passar o Flukker Daqui a pouco Vamos ver Vamos ver o que vai dar Vamos ver quem que guardou Mais força Mas quem que está Mais resistente Para o final Olha lá Falei O Flukker já não aguenta Mais nada Porque ele botou Muita força Em muitos momentos Durante a corrida Daí ele já Não tem mais força Mas para resistir Aos ataques Olha lá Olha lá Final 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 Koretsky Primeiro Nino Segundo Flukker Terceiro Então É isso aí Valeu o Koretsky Koretsky é bom Para caramba Também É legal assistir Corrida dele Flukker Terceiro Alan Hatterley Quarto Não atrapalha o Henrique É no Sprint não Jovens Vem Henrique Ah é o Karô Ai que droga Henrique e a Vansini Ficou em sexto Então Valeu Vansini Valeu Valeu Lutou pra caramba O guerreiro brasileiro Do 100% Do que podia Eu tenho certeza Que sim Ele entregou Tudo Koretsky Atacou No momento certo É Ficou Ficou mais Um pouco mais Escondido De segundo E terceiro Durante a prova Inteira E a hora Que precisou Ir pra frente Foi pra frente Bom galera Resumindo aí Foi uma corrida Bem legal A pista Espetacular Cheia de raiz Bem técnica Com vários pulos Com uma pedra No meio Que a galera Tinha que Passar Bem de boa Senão ia Pro abismo O Avancini Ele largou bem Ele se manteve Na liderança Algumas voltas Depois o ritmo Dele caiu Ele Mais pro final Da corrida Ele Se recuperou Foi atrás Da galera E Até parecia Que ia dar bom Só que aí O pessoal Já tinha acelerado Bastante Tava rolando Ataque Atrás de ataque Daí fica um pouco Mais complicado De ele Conseguir Alcançar A gente Teve Realmente Muitos ataques A gente teve Ataque do Nino Ataque do Koretsky Ataque do Flukker E Isso daí Fez também Com que o Flukker Ele No vocabulário Queimasse os fósforos Ele gastasse Todo o combustível E não deixasse Nada pro final Aí o que aconteceu O Nino E o Koretsky Que estavam Economizando Um pouquinho mais Economizaram E Deram força No final E largaram O Flukker Pra trás Bom galera Se gostou do vídeo Se inscreve no canal Deixa um like E a gente se vê Nos próximos vídeos Vem mais corridas Aí E mais vídeos Aí Até a próxima Valeu